Oi, tudo bem? Vídeo de hoje é essa maquiagem que vocês estão vendo aí, esse olhão preto e essa boca nada, essa boca nude. Eu fiz essa maquiagem lá no meu Instagram, se você não me segue por lá, vou deixar meu ruba passando aí na tela pra vocês. E vocês me pediram pra trazer essa maquiagem aqui, eu perdi o começo e o final desse vídeo, por isso que eu não estou aqui falando com vocês. Então, vamos lá começar. Bom, então vamos lá começar. Se vocês ouvirem o barulho, é o ventilador, tá muito quente, muito quente, muito quente. Eu não consigo gravar sem nada, eu transpiro bastante, e essa maquiagem não vai dar certo se eu não usar o ventilador. Então, me desculpem, eu vou tentar tirar o som pra não incomodar vocês, mas se eu não conseguir, vocês já sabem o que é o barulho do ventilador. Então, vamos começar. Meu rosto, ele tá limpinho, eu lavei ele, demaquilei, usei demaquilante bifásico da Dalla e vou preparar as pálpebras. Ó, pra maquiagem na pele negra ficar mais evidente, é bacana você dar uma clareada nessa região. Por quê? Eu vou usar o corretivo BT45 da Bruna Tavares, por enquanto a gente vai conversando. Vou aplicar um pouquinho. Normalmente, as sombras, elas são testadas, aplicadas normalmente na pele branca. E elas pigmentam melhor na pele branca. Então, é melhor a gente dar uma clareada pra maquiagem ficar mais evidente, sabe? Pra ficar mais uniforme também, não ficar... que parece que você usou a mesma sombra. Sabe que às vezes você usa uma paleta não pigmentada, e aí quando você vê e parece que você usou tudo a mesma sombra, tá tudo meio igual? E quando você clareia essa região um pouquinho, isso não acontece. Então, eu coloquei um pouquinho de corretivo, vou usar um primer de sombras. Esse aqui é do Over Decay, você usa o que você tiver na sua casa. Pode ser primer de pele também, já ajuda. Vou aplicar um pouquinho aqui. Então, eu vou espalhar os dois, vou misturar os dois no olho todo, na pálpebra toda. Como eu faço o olho primeiro, você pode vir e invadir toda essa parte aqui, que não tem problema. Pra clarear, eu sempre uso um corretivo, uns dois, três tons mais claros, que é o caso desse corretivo. Eu uso também o L5 da Ruby Rose, que também é mais ou menos dessa mesma cor. Por enquanto que seca, eu vou fazer a sobrancelha. Eu vou usar o lápis da Ruby Rose. Esse daqui é na cor C2 escuro, ele é muito bom. Eu gosto de preencher ela, em formato natural. E aí depois eu venho demarcando tudinho. Pronto, fiz minha sobrancelha. Desse jeito que eu faço, de qualquer jeito, porque eu não gosto. E aí agora eu vou passar um balne nos lábios. Tô usando esse daqui da Rica. Gente, esse aqui é maravilhoso. O meu de framboesa, dá vontade de comer isso aqui. Então, os olhos já secaram. Eu vou usar essa paleta aqui da Ruda Beauty, que é a paleta mais pigmentada que eu já usei na minha vida. E infelizmente o preto deu uma quebradinha. Hum, é o preto mais pigmentado da vida. Vale cada centavo essa paleta. Ela é de papelão, tem um espelho aqui, ó. E olha ela assim. Essa daqui é a Smoke Obsessions. Esse aqui. Vou pegar da paletinha o marrom, o marrom mais escuro. Eu não sou de fazer um esfumado marrom e vir com preto. Mas esse marrom é porque normalmente os marrons acabam subindo na pele negra. Só que esse marrom, ele é bem pigmentado. Então, ele fica na pele bem. Olha, vou mostrar pra vocês. Vou depositar aqui, ó. Olha como ele pigmenta bem. Então, eu gosto de fazer a base do esfumado com ele assim. E depois venho com preto. Deposito aqui nas pálvulas. Subo um pouquinho. Deu uma boa marcação. E começo a esfumar. Olha como ele é um marrom bem forte. Venho com o pincel mais gordinho de esfumar. E vou esfumar isso aqui tudo. Trazendo pra cá. Venho com o pincel menorzinho. Pego esse segundo marronzinho aqui, que é um marronzinho um pouquinho mais claro. E aplico aqui em cima. Agora vamos com o preto. Vou pegar o preto. Vou pegar um pincel de depositar a sombra. Como ele é pigmentado. Tá vendo? Aí venho com o mesmo pincel. Que eu usei pra colocar a sombra marrom. E começo a esfumar o preto. E venho puxando um pouquinho mais pra dentro. Porque nós vamos fazer um olho todo pretão, né? Eu também gosto de fazer esfumado com um rostinho, sabe? Só que nessa paleta eu não tenho um rostinho. Tem na outra que eu tenho. Então, eu quis fazer só com uma paleta hoje. Agora eu venho com mais sombra. Preta. Com o mesmo pincel de depositar. Com o mesmo pincel de esfumar. Mais preciso. Eu trago o restinho do pincel. Que tem sobra do pincel aqui pro olho. Pro cantinho interno. Aí venho com o pincel um pouquinho mais gordinho. Que foi o primeiro pincel que a gente usou pra poder... Esfumar melhor aquele pretinho. E dou uma boa esfumada. Isso aqui tudo de novo. Venho puxando um pouquinho pra fora. Puxo aqui um pouquinho pra dentro. Pronto. Aí agora, pro preto ele ficar bem evidente, bem evidente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aquele pincel de precisão de novo pra depositar sombra. Pegar no preto, dar uma batidinha e depositar uma sombra. Só na pálpebra móvel aqui. Eu vou colocar a mão no rosto. Pra poder ter uma melhor segurança pra aplicar essa sombra preta. E isso aqui a gente não vai esfumar. Porque é isso aqui que vai deixar o olho mais pretão, sabe? Ela até cai um pouquinho aqui embaixo. Não tem problema. Depois a gente vai limpar. Prontinho. Aí venho com o pincelzinho de esfumar. Só aqui em cima. Bem leve. Foi. Aqui em cima também. Eu não tenho cola de glitter. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma cola de cílios mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu braço a colinha de cílios. Essa é uma colinha branca que ela seca transparente. É da Kiss. E aí eu vou pegar essa colinha. Pegar no dedo. Bater aqui assim. E toda a pálpebra móvel. Vou colocar o dedo aqui de novo na pele. Aqui dentro. E em cima do preto. Eu vou aplicar essa cola. Se passar um pouquinho não tem problema. Aí eu venho com glitter. Vou usar esse aqui da Divas Black. É o 204. Eu venho com o dedo mesmo. Aplico o glitter. Aplico mais. Já começou a ficar bonito esse olho. Aí a gente vem com mais cola de cílios. É importante você usar um dedo pra você colocar. Cola um dedo pra você colocar o glitter no rosto. Tá ficando uma hora. Aí eu quero subir um pouquinho. Esse glitter aqui. Eu coloquei toda a pálpebra móvel. Só que eu quero subir um pouquinho. Bem no centro só. Pra ficar mais evidente. Prontinho. O ideal seria uma cola de glitter, né? Mas não temos. Então usamos a cola de cílios mesmo. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Bom, então vamos lá começar essa pele. Eu já limpei toda a pele. Passei um demaquilante e tudo mais. Pra tirar todo o glitter que caiu. E agora eu tô passando um booster. Um booster detox. Da Coloss. Pra deixar a pele melhor. Eu gosto sempre de passar um booster. Um serum. E aí agora eu venho com um primer. Pra segurar toda essa maquiagem. Eu troquei de blusa. Saí. Saí só com o olho mesmo maquiado. Voltei. Por isso que eu tô com outra roupa. Mas enfim. E também colei os meus cílios postiços. Os cílios postiços que eu tô usando. É os cílios da Kiss New York. O Paparazzi 4. Agora eu vou passar um pó antes da base. Eu sempre gosto de passar pó antes da base. Eu já falei isso pra vocês. Esse daí é o da Laura Mercier. Ajuda a segurar a minha transpiração. A minha oleosidade. E essa pele eu quero ela um pouco mais iluminada. Então eu vou passar o Farsali. Embaixo da pele. E depois quando eu terminar a maquiagem. Eu vou colocar ele novamente. Agora eu vou vir com as bases. Eu gosto muito dessas bases pra tirar foto. Que são as bases da Tracta. Tá de alta cobertura. Eu não tenho uma cor na Tracta. Então eu misturo a 6 com a 7. Eu uso mais da 6. E um pinguinho da 7 só. Só pra dar uma leve escurecida. E aplico na pele. Vocês vão ver que a pele fica perfeita. Agora eu tô tirando o lip balm. Que eu passei no começo. Porque eu gosto de passar a base nos lábios. Vocês sabem. Porque eu gosto de uniformizar bem. Essa região. E como eu fiz os olhos primeiro. O pincel ele não alcança determinados cantinhos. Então eu venho com a esponjinha. E aplico base nessas extremidades. Agora eu tô passando corretivo. Esse corretivo é o mesmo que eu usei nas pálpebras. Da Bruna Tavares. O BT45. Eu aplico abaixo dos olhos. No queixo. Na testa. E acima da boca. Com a esponjinha. Eu não aplico no nariz. Não gosto. E agora eu venho com um farsalho novamente. Aí eu aplico em cima. Vocês vão ver que a pele vai ficar bem iluminada. Depois que eu começar a fazer o contorno. Aí agora eu tô fazendo o contorno. Peguei. Eu sempre gosto de umedecer o pincel. Pra passar contorno cremoso. Esse pincel da RK By Kiss. Ele é ótimo. Aí eu pego. Eu tô usando a paletinha da Black Radiance. A cor mais escura. Pra fazer o contorno. E aí depois eu venho com a esponjinha. Pra esse contorno entrar bem na pele. Agora eu vou selar tudo isso com pó banana. Tô usando pó banana da Zanf. E aí eu passo no nariz também. Por mais que eu não passei corretivo no nariz. Eu sempre selo o nariz com pó. Bastante pó. Agora eu venho varrendo esse excesso desse pó com uma esponjinha. Venho novamente com o pó da Laura Mercier. E selo todo esse rosto. Essa base é uma base bem cremosa. Então ela deixa minha pele bem oleosa. Então eu gosto de selar ela bem com o pó. Então selo com o pó da Laura Mercier. Passo tudinho. E agora vamos para o blush. Tô usando esse blush da Lacre 21. Adoro ele. Ele fica lindo na minha pele. Aplico ele. Então faz uma carinha de metidinha. Dá um sorrisinho. E aplico. Agora eu venho com o contorno em pó. Vocês sabem que eu gosto de selar tudo. Tô usando o da Covergirl. O meu favorito da vida. Que é essa cor Ebony Bronze. Venho com esse pincel de precisão da Ruby Rose. Quando eu gosto. Quando eu quero deixar o contorno mais marcado. Eu aplico ele. E aí eu venho com o pincel de blush mesmo. E depois espalho tudo. Agora eu vou fazer. Passar o pó banana de novo. Embaixo do contorno. Pra deixar o contorno mais evidente. E essa parte do rosto mais fina. E voltamos para os olhos. Vou aplicar um lápis de olho. Na linha d'água. Esse é o Carbon Lacre. Da Lacre 21. E vou puxar a pontinha dos olhos. Com essa caneta delineadora. Da New York City. Eu sempre coloco a mão no rosto. Então sempre quando eu vou colocar a mão no rosto. Eu coloco um pouquinho de pó. Então fui varrer. E agora vamos para os olhos. Estou passando essa máscara da Bruna Tavares. É um Under Lash. Que é maravilhosa. E os lábios. Também estou usando um produto da Bruna Tavares. Que é o Mayara. Que fica lindo, 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 lindo. E olha como a maquiagem já está perfeita. Ficou bonita, né? Olha isso. Eu amei, gente. Estou me achando. Acho que dá para perceber, né? E aí agora eu vou aplicar um fixador de maquiagem. Uma bruma. Essa que eu vou usar é da Dala. É a Fix Makeup Plus. Ela não tem glitter. Então ela é de boa para quem gosta de uma pele um pouco mais opaca. E aplico. E pronto. A maquiagem está pronta. Agora que eu estou me achando mesmo. Tirei a faixinha. E é isso. E ficou assim. Fiz uma pele bem coberta. Um olho. Vocês sempre me pedem para fazer bastante maquiagem nos olhos. E eu gosto de uma maquiagem... Eu gosto de um olho preto. Então resolvi trazer para vocês um olhão preto. É a maquiagem que eu uso. Por exemplo, vou numa formatura. Convidado de uma formatura. Convidado de um casamento. Eu gosto de fazer essa maquiagem. Eu só trocaria a base. Eu usaria uma base com mais longa duração. Assim, para a maquiagem durar mais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer dúvida que você tiver. É só me deixar aqui nos comentários. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.